Quem assiste a programação diária da TV Assembleia conhece bem a nossa grade de programas e o nosso conteúdo jornalístico sempre propositivo e a favor da informação precisa e coerente mas até que tudo fique pronto existe uma equipe dedicada por trás das câmeras gente que comanda essa TV com um simples botão Hoje comandar o operacional da TV Assembleia é relativamente fácil a equipe não por ser grande mas é uma equipe bem compacta com relação à união todo mundo se ajuda então todos os funcionários empenham o seu trabalho cada um sabe o que tem que fazer então eles não me dão uma dificuldade grande quando a gente direciona alguma coisa eles fazem sem nenhum tipo de obstáculo então eles não tem um problema para trabalho então eles trabalham com amor assim como a maioria das pessoas que fazem parte da TV Assembleia todos trabalham com um grande amor pelo que faz Para que você entenda melhor é aqui desse local onde programas e materiais jornalísticos vão ao ar Direcionar os apresentadores e a equipe em geral todo mundo no seu devido lugar para a gente entrar no horário já tudo sincronizado todos os equipamentos calibrados os operadores no ponto para a gente ter aquela fiscalização assim para tudo ir para o ar sob o meu comando E na hora de transformar o material bruto em um produto de qualidade é na ilha de edição que esse material é transformado e exibido na telinha de quem está do outro lado da TV O trabalho do editor é aguardar a equipe chegar com todo o material bruto A gente recebe o cartão que o repórter traz A gente começa a fazer o processo aqui de edição que é capturar o cartão selecionar imagens selecionar sonoras o off e vai montando tipo um quebra cabeça que é para a gente a gente está montando aquilo que o repórter pediu no off E como essa equipe é cheia de profissionais talentosos e dedicados a gente não podia esquecer dos captadores de imagens os cinegrafistas da TV Assembleia Ser cinegrafista é levar informação através das imagens casar o texto com o repórter e através das imagens levar informação procurar o melhor ângulo o enquadramento focar entendeu? ajudar o repórter no que for de melhor Em 10 anos a TV Assembleia acompanhou a evolução tecnológica de equipamentos e de capacitação do seu pessoal e ao longo desse período essa equipe buscou estar cada vez mais sintonizada Eu estou sempre ligado com todo mundo com a produção, com o operacional, com a técnica porque quando tem algum problema que não cabe alguma coisa eu tenho que ir para a técnica quando eu vejo alguma coisa errada na produção eu vou lá na produção olha isso aqui, esse texto vem aqui, alguma coisa não está bom vamos marcar melhor o tempo para não estourar o tempo dos programas isso aí a gente sempre tem que estar ligado Muito importante a sintonia, o comprometimento dos profissionais e eu vejo hoje com esses 10 anos a evolução da TV e a evolução dos profissionais É um novo mundo, ainda mais que são pessoas jovens em relação a mim todos me chamam por senhor é diferente, lá onde eu trabalhei era diferente aqui é o mais jovem, o pessoal e as amizades são outras eu estou gostando, sinceramente estou gostando